Kessuno Tarli, Luiz, tirou essa bola daí, a bola lá dentro da área, pode fazer gol! Gol do Brasiliense! Depois de uma bela troca de passes, a bola chegou lá do outro lado, dentro da área. Para o Caian, e ele acabou fazendo, o Madeira não pôde fazer nada, abre o placar, caiu o Brasiliense! Isso veio, não é o camisa 9, foi o camisa 9 que fez Caian, que fez Caian Ferreira, abre o placar aí, para o Brasiliense, Brasiliense 1. Deu aquela passada de lado, correu para a bola, bateu, gol! Jonathan! Jonathan! Camisa número 11, empata para o Canaã que não desistiu, que foi guerreiro, aos 53 minutos de jogo. Já nos acréscimos, o Canaã foi buscar o empate, empata com o time do Brasiliense, Jonathan de pênalti!